O prazer é tudo nosso, não é papai? É um privilégio, não é? É nosso, não é? É um privilégio, não é? É um privilégio. É um privilégio. Seu conselho. Esse é o corpo de Cristo que é partido por vós, mas no nome de Jesus. Mais alguém vai se ar? Acho que só eu. Vai se ar daqui. Você vai? Sim. Vai se ar. Pois é. Faz uma prenda. Uma prenda do fim do ano. Glória. Glória. Faz uma prenda. Filho, corpo de Cristo que é partido por vós, mas no nome de Jesus. Salve. Glória. 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 321. 321. Glória. 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 Lluia. Amor. Som frisou. Glória. o santo, Não é leve que amor, seu novo gozo levou-me a luz, depressa vem me ajudar, não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Todas provas e perseguições, tu fazes o que é o passar, e quem vencera me nega ladrão, também no seu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória salvador. Se não puder cair da minha cruz, depressa vem me auxiliar, não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Jesus, oh Deus, sondável amor, me faz sentido um coração, amor de Deus, esse santo amor, me viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças desligou. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar, não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Amém, aleluia. 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 Este é o centro da veterinária, preparado com voz, com a irmã e mãe, no seu sinto, o Jesus. Glória, glória. Um centro da veterinária, preparado com a irmã e no seu sinto, o Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia, glória, glória.